Bem meus amiguinhos, eu não sou muito de games, mas esse Mortal Kombat novo tá do caralho. E tá todo mundo reclamando tanto das traduções dos textos dos personagens nas intros, como da atuação da Peach como Cassie Cade. Eu achei que ela mandou bem, mas de qualquer maneira, eu resolvi criar a minha versão de Cassie Cade para Mortal Kombat. Você não me impressiona, nem por um minuto. E se eu te disser que eu engulo uma bolinha de tênis e cuspo ela pela vagina? Até lá, já estará morta. Não, 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 desce pelo intestino, é tranquilo. Fala aí, Marcelo Tasso. Só uma tola falaria comigo de tal forma. Tá bom, tá bom. Fala aí, cabeça de caralho. Um sábio aprende com a derrota. Então enfia a derrota no rabo pra ver se dói. A dor também pode ensinar. Round 1, fight. Onde estão seus companheiros? Companheiro é coisa de petista, que Aécio, porra. Um sério erro de avaliação. Esse tá no bolso da família. Round 1, fight. Eu tava escutando um Calypso aqui de boa. O CD novo sai em agosto, sabia? Como você sabe? Eu ouvi na rádio continental. Round 1, fight. O meu pai é maior que o seu. O seu pau? Muito bem. Muito bem o quê? Eu não tenho pau. Round 1, fight. Kate, precisamos conversar. Antes, um refrigerante. Você quer Pepsi ou Coca? Tanto faz. Round 1, fight. Espere, Cassandra Cade. Você vai tomar um choque aí, hein, mano? Você tem o charme do seu pai. E o baço da minha avó. Round 1, fight. Ah, então a linha de Adema 137 não passa aqui, né? O que você espera agora? Um taxi? Round 1, fight. Você tem algo a dizer? Tenho. Em Recife vai chover e no Pará vai fazer sol. Uma previsão que se mostrará falsa. Tu é São Pedro agora, filha da puta? Round 1, fight. Quero um conselho. Não, quero um patinete. Deixa pra lá. Round 1, fight. Quer aquela promoção? Eu quero sim. O número 1 com fritas média, por favor. Conquiste. Eu vou pagar, caralho. Round 1. Fight. Eu tenho coisa melhor pra fazer. Você não precisa ser igual ao seu pai. É, tem razão. Ele é muito porco. Round 1, fight. Mas que tem o meu love matter? O quê? Round 1, fight. Você vai me servir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quer um suco, mano? A servidão se inicia na morte. Bom, aí vai ficar difícil de pegar o suco, né? Eu vou estar morta. Round 1, fight. Fala aí, fortão. Vamos transar, beber um chopp. Ei, menina. O primeiro é por minha conta. Nossa, que generoso. Vai pagar 4 reais pra mim comer. Round 1, fight. Ai, eu tô toda cagada. Você só fala besteira. Não, é real. Eu me caguei mesmo. Round 1, fight. Vamos curtir as novinha. Eu vou quando estiver pronto. Ó, o último busão passa às 11, viu? Round 1, fight. Sônia, é você? Eu sou filha dela e muito mais cachorra. Definitivamente você é. Round 1, fight. E aí, maluco? Seba diante de Mark. Pô, eu tiro o pau da boca pra falar. Round 1, fight. Fala aí, lagartixa. Minha raça retornará um dia. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso, porra? Round 1, fight. Fight.